Salve, salve minha tropa, como que vocês estão? Começando mais um vídeozinho aqui no canal. Rapaziada, eu vou ser bem breve aqui no começo do vídeo, mano. O vídeozinho de hoje, a parada é o seguinte, vamos tá montando, certo, o motorzinho aí da baiquinha verde água. Vamos chamar ela de verde água, não sei que cor que é essa não, vai ser verde água. Vamos tá montando o motorzinho da baiquinha verde água. No vídeo passado aí vocês acompanharam, mano, fiz parte 1 e parte 2 das personalizações. Ensinei tudo bem no passo a passo pra vocês como que faz, tá ligado? Pra não ter dúvida de ninguém, fechou tropinha? Caso você, mano, queira saber, volta nos vídeos, desce nos vídeos aí embaixo aí. Que tem tudo desde o começo aí, o processo dessa bike já tem tudo, falou tropinha? Então desce aí, procura que vocês vão tá conseguindo encontrar com facilidade. E no vídeozinho de hoje a parada é o seguinte, como já tá tudo pronto, tá ligado, mano? Tudo pintado, polido, do jeito que tem que ser o motor revisado. Agora a gente só vai tá montando o motorzinho aí, já pôr ele na rodagem já, já colocar ele na baiquinha ali. E terminar de colocar as outras pecinhas nela também, pra tá podendo ligar essa nave. Fechou tropinha? Então o vídeozinho de hoje vai ser esse. Então já chega deixando o like pra fortalecer nóis, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Primeiro link aqui na descrição, tá o link da açãozinha da baiquinha chumbo, falou. O ganhador vai tá podendo escolher entre a chumbinha ou se não aquela bike verde. As duas tá pelúcia. Sinceramente é muito difícil de escolher aí qual que é a mais bonita e qual que leva pra casa. Tanto uma quanto a outra, vai tá indo aí com nota fiscal, tudo bonitinho no nome do ganhador, falou. Então não deixa aí de participar porque vale super a pena. Então é macha tropinha, agora acompanha que o vídeozinho de hoje tá da hora. Vai rapaziada, o motorzinho tá aí, certo? Todas as personalizações feitas, tudo prontinho, já invernizado, pega a visão. Tudo já invernizado, os adesivinhos aqui também. E agora a gente vai tá metendo macha e começar a montar essa joia. Certo minha joia? Tá aqui também os dois bracinhos daqui de baixo, vamos colocar. Bloquinho, carburador, montei no vídeo passado. Aqui também tá o cabeçote polidinho. Falou tropinha, tampinha polida, cilindrinho pintado. O bagulho já tá tudo pronto, kitzinho motor também ali ó, marquinha de cola aí já tá revisado. Então, vamos tá com a macha, vamos começar aí a montar essa nave pra nós poder tá colocando aí. Essa máquina aliás, né? Pra nós poder tá colocando aí na baiquinha, metendo macha. Já finalizar essa baiquinha pra nós pular pra próxima. E aí em diante tropa, vamos que vamos, vamos de marcha que o bagulho vai ficar da hora, certo? Então acompanha. E é isso, vamos que vamos. Aí tropa, pega a visão mano. Acabei de montar o bichão, dá só uma olhada do jeitinho que ficou. Mano, você é louco que esse motor ficou bonito demais, mano. Olha aí, essa bike vai ficar pesada tropinha, pesada, pesada, pesada. Olha aí que trampinho, mil graus mano. Você é louco o bagulho de satisfe, de verdade tropa. Olha os detalhes mano. Ó, grafinha, como sempre. O de sempre. Você é louco mano. Kitzinho motor ficou pesado tropa. Todo revisado, bagulho satisfe, satisfe, de verdade mesmo mano. Mais respeito, esse daqui vai viver muito, muito, muito na nave tropa. O que vocês acharam mano? Eu particularmente gostei demais dele. Isso é louco. Só faltou fazer um negocinho, que eu vou estar fazendo agora tropinha. Tá dando uma batidinha nele aqui, pra poder apertar a engrenagem. Talvez que eu já volto com vocês, fazer esse trampinho que eu já volto. Aí tropa, eu já vou ensinar aqui ao vivo e a cores pra vocês. Vocês tá vendo essa engrenagemzinha aqui mano? É muito importante na hora que você fazer a revisão no seu motor, vocês fazerem o seguinte. Pega um martelo mano, ó. Dá uma batidinha. Dá uma batidinha de levinha aqui nela tropa. Pegou a visão? Vai batendo aqui ó. Dando uma rodadinha. De levinho. Agora dá só uma olhada aqui. O bagulho. Fica solto tropa. O bagulho é solto. Aqui tem que apertar lá do outro lado mano. Cachava. E é complicado de eu gravar com uma mão só. Mas tipo assim, a engrenagem solta, tá ligado tropinha? A engrenagemzinha fica solta mano. Então, vocês pegam, dá batidinha aqui ó. Do jeito que eu tô. Do jeito que eu tô fazendo aqui, tá ligado? Dá umas batidinhas. Aí vocês vêm aqui do outro lado aqui ó. Tira a tampinha. Segura aqui com a chave 1213. E aperta ali com a chave Allen. É que eu não vou dar conta de fazer com a mão só. Porque vocês tá ligado. Não tem jeito né mano. Mas daí vocês fazem isso. Vocês vão ver que esse parafusinho aqui do meio aqui mano. O bagulho vai ficar soltinho. E depois vocês pegam e vêm aqui ó. E metem uma graxinha aqui. Só pra completar. Pra ficar um trampinho satioso. Aí tropa. O bagulho tava soltinho, soltinho. Mas eu já apertei. Fiz o trampinho do jeito que eu falei pra vocês. Ficou soltinho, soltinho o parafuso. É que tipo assim, eu precisei segurar a caixa lá do outro lado. E eu falei que era 1213. Chapei tropinha. Eu confundi. É 14 mano. Chape 14. Perdão. Aí. Eu tive que segurar com ela. Mas mano, tava soltinho o parafuso. Já apertei ele. Passei a graxinha que nem eu falei pra vocês. Agora mano, é só montar as tampinhas de novo aí. Com os parafusinho. Já era mano. Isso daqui é uma dica aí. Pra vocês finalizar. A revisão do motorzinho mano. Daquele jeito. Pra não ter problema mesmo. E agora também eu vou lá buscar a vela dele. Pra mim poder tá colocando a vela aqui. E vou passar um pouquinho aí de cola travante também. É da hora fazer esse tampo. Na vela aí. Pra você colocar no seu motorzinho. E é macho. Tropa. Vamos que vamos. Tropa. O motorzinho tá aqui. Já tá finalizado. Baikinha também tá aqui. Já tá de pé. E o que que eu vou começar a fazer Tropinha? Pra também já tá ligado. Já encurtar. É. Já. Meter macho aí. O andamento do bagulho. Pra ficar pronto mais rápido. É. Eu vou começar a colocar as pecinhas aí também. No quadro já. Fechou? Eu já vou levar ela ali pro fundo já. Já vai começar a meter macho. E já já. A bichinha já tá pronta aí. Vou poder tá mostrando pra vocês. Vamos que vamos. Aí Tropinha. Pega a sua visão. De como ficou. E a bichinha certa. Ainda não tá no resultado final. Mas já tá quase tudo pronto, mano. Já fui colocando as peças. Tá ligado? E fazendo uma revisãozinha Tropa. Que nem aqui ó. Embriagem. Já tá na bala. Freio. Já tá na bala. Acelerador. Molinho. Sem jogo. Sem folga. Os cabozinhos aí ó. Todos passados no detalhe. Tudo ligado. Vedado. Tudo bonitinho. Tá ligado Tropa? Eu já fui colocando o bagulho e já fazendo a revisão. Coloquei esse filtrinho aqui de vidro também, mano. Ficou muito louco. Mangueirinha colorida. Só o freio de trás que ainda não tá regulado. Por quê Tropinha? Aqui a parte de trás, mano. É a única coisa que falta na bike. E também pôr o escape. Aqui é o seguinte. A gente vai tá desmiolando o escapamento. E o que falta aqui na parte de trás é o seguinte Tropinha. Colocar o esticador de corrente. E também colocar a coroa. Colocar, fixar a coroa. Alinhar ela. Colocar ela. Colocou o esticador. Passou a corrente. Empurrou a nave na rua. Já era Tropinha. Já ligou. Bike de resto. Tá tudo colocado aí. Certo? Nos mínimos detalhes. Já revisadinha. Bagulho e trampinho. Responsa Tropa. E eu queria ressaltar pra vocês o tanto que essa bicicleta ficou bonita, mano. Você tá louco. Olha isso. Esse trampo ficou... Nossa, rapaziada. O bagulho ficou responsa, mano. Pegar a visão. Que trampo responsa. E aqui... Opa, caiu o pneu. Aqui na frente, Tropa. Eu tive que colocar os prisioneiros mais grosso, mano. O que é até melhor ainda. Aí tem que cortar aqui também. Pra dar o acabamentinho. O bagulho fica da hora. Coloquei os prisioneirão aí. Mais grosso. E o bagulho ficou chave, Tropinha. Essa cor de quadra aqui é muito louca, mano. Já mandei uma dessa pra vocês na ação. Essa daqui eu montei pra deixar aqui na loja aí. É... Pra vender, tá ligado? Montei com suspensão de dois andares aí. Um upgradezinho. Motorzinho também. Muito mais louco, na minha opinião. Do que a que foi na ação. E é isso, Tropa. Baiquinha ficou responsa. Já decolei uma adesivinha aqui nela, mano. Cê é louco, velho. O bagulho ficou da hora. Essa bike ficou monstra, Tropa. Eu particularmente gostei demais. O que que vai tá faltando a gente fazer, Tropinha? Próximo vídeo, mano. A gente já finaliza ela. Já mostra aí a baiquinha pronta. Também tô devendo aí pra vocês um videozinho da... Da Azulzinha. Mas eu vou mostrar pra vocês. Relaxa. Mano, próximo vídeo aí, então. Baiquinha já vai tá pronta. Já vai tá pronta pra rodagem aí. E eu vou ver se eu consigo descolar um escapamentinho. Pra não poder tá lançando nela. Demorou? Então é marcha, Tropinha. Então, minha tropa. No mais, o videozinho de hoje foi esse, certo? Mano, a baiquinha já tá praticamente finalizada. Já tá toda prontinha. Só a gente tá, que nem eu falei pra vocês, tá ligado? Colocar a coroa, alinhar ela, passar a corrente. E já era, mano. Só empurrar que a bike pegou. E eu vou tá fazendo isso aí no próximo vídeo, tá ligado? Próximo vídeo eu já vou tá mostrando a magrela pronta pra vocês. Mostrando ela aí nos detalhes. Demorou Tropinha. E é isso, mano. Vamos que vamos. Já tô montando uma outra nave ali no fundo. Tacamos um macho aí. Fechou? E, mano, mês que vem tem um projetão mil grau pra vocês nas açãozinhas, Tropa. Vocês vão gostar muito. Vou tá conseguindo fortalecer aí quatro pessoas de uma maneira que, sei lá, Luca, é gratificante demais poder fazer isso por vocês. Mas vamos deixar abaixo aí, demorou Tropinha. Então, no mais, é isso, mano. Vamos que vamos. Deixa o like aí pra tá fortalecendo nós. Inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Lembrando aí, ó. Primeiro link na descrição tá o link da açãozinha da Baikinha Chumbo, certo, Tropa? O ganhador pode tá escolhendo entre a Chumbinho, Kitsinho, motor de 110, todo preparado, ou se não, a verdinha. Também com Kitsão motor de 80, cabeçote de competição, daquele jeito vocês gostam. Falou, minha tropa? Então é nóis, mano. Até o próximo vídeo, hein? Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí